A justiça eleitoral investiga a suposta compra de votos do prefeito e candidato à reeleição na cidade de Santa Bárbara, do Tugúrio, na região central de Minas. Ele teria sido visto pagando gasolina em troca de votos. Na tela. As imagens gravadas no domingo, dia 25, mostram o homem fazendo anotações. Dá uma filha, p***a! Pra pegar a requisição! Depois, é possível ver de camisa branca o prefeito de Santa Bárbara do Tugúrio, próximo ao carro. Vicente Paulo da Silva, conhecido como Cafadeira, é candidato à reeleição no município. Nessas outras imagens, dá pra ver alguns carros à espera de abastecimento em um posto de combustível. Já nesse outro vídeo, é possível ouvir o frentista falando quantos litros e quantos carros vão ser abastecidos de graça pra participar da atividade de campanha eleitoral. Quantos litros são, patrão? Quantos litros? Quinze? Dá pra abastecir quantos carros hoje? Um, sete e vinte. Um, sete e vinte. Dá pra chegar no galego, né? Dá pra chegar no galego, né? Deu. Os vídeos foram feitos por alguns eleitores nesse posto de combustível. Esse rapaz, que prefere não mostrar o rosto, procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. O que nos motiva é que há anos isso acontece em Santa Bárbara e o que a gente nota é que eles repreendem não só os moradores, mas também repreendem funcionários da prefeitura. O eleitor informou que vários recibos como este aqui foram distribuídos na cidade. O ticket tem uma assinatura e o espaço destinado à anotação das placas dos veículos. O que a gente pede à população é que não adianta ganhar combustível ou até mesmo outras vantagens nesse período eleitoral, sendo que nos outros quatro anos nada é feito para a cidade. A denúncia foi feita para o Ministério Público e encaminhada à Polícia Civil para abertura de um inquérito para investigar a suspeita de compra de votos do candidato à reeleição à Prefeitura de Santa Bárbara do Tugúrio. O caso vai ser apurado aqui pela Delegacia de Barbacena. O documento encaminhado pelo promotor de justiça já está com o delegado, que tem até 30 dias para concluir o inquérito. Ao termo da análise policial do material aportado e ao termo das oitivas cartorárias, nos concluir o inquérito e remeter à justiça. Caso seja configurado o crime, o candidato à reeleição pode responder por abuso de poder econômico. O prefeito nos recebeu na Prefeitura, mas não gravou entrevista. Quem conversou com a nossa equipe foi o advogado particular do candidato à reeleição. O advogado informou que Vicente Paulo da Silva ainda não foi informado oficialmente da denúncia e que a distribuição de combustível é legal e declarada. Teve sim uma carreata aqui na cidade em prol das eleições que acontecem no dia 2 e conforme previsão na própria legislação eleitoral das resoluções do TSE, tudo foi devidamente contabilizado e prestado conta da justiça eleitoral. Qualquer pessoa tem acesso a isso lá no site da justiça eleitoral. Eu defendo sempre duas coisas sobre esse assunto aí. Primeiro, um abraço a Santa Bárbara do Tuguro e faço minhas palavras de todo mundo. Não troquem o seu voto pela quantidade de gasolina que você possa ganhar ou qualquer outro produto. Mas eu defendo a seguinte teoria. Existem as pessoas que são de bom caráter, existem as pessoas que têm mau caráter e existem as pessoas que não têm caráter. Se for provado que ele estava comprando votos, se for provado que ele estava comprando votos com gasolina, ele é mau caráter. E quem pegou não tem caráter, o que para mim é pior. E um outro ponto. Anota o que eu estou dizendo. Ô, Gabriela, hoje é que dia, hein? 20? Hoje é 30. 30 de setembro. Anota o que eu estou dizendo aí. 30 de setembro de 2016. Vocês vão ver a maior avalanche de caçação de políticos de todos os tempos no Brasil em 2017. Porque eles não estão conseguindo fechar as contas. Vai ser um tal de caçar mandato de prefeito, de vereador aqui, que não está no gibi. E olha, tem denúncia de gente comprando voto com cesta básica em contagem. Abre o olho e vai ter distribuição. Até o endereço aqui eu já tenho. Já vou encaminhar para a OAB através daquele aplicativo. Abre o olho de vocês aí. Abre o olho de vocês aí.